Na sala vaga a mal função Na porta de colégio Que pra uns foi maldição Pra mim foi um privilégio E hoje posso sentir Que isso foi bom pra mim Me deu a mala em traje A liberdade eu senti E eu vou de grau em grau De degrau em degrau Do rap sendo amador Me tornando profissional Lembrando que tudo passa Que nada vem de graça E o pouco que eu tenho Eu sei que eu conquistei na raça Vem que vem Porque minha saga continua A rua não me formou Fui eu que me formei na rua Adolescente, correria Mente cheia de coisa vazia Nas áreas pretas A usar a diplomacia Enquanto cada vez mais o rap Me segue o cênico Meu flow é imortal Com escritores acadêmicos Em cada teste aprovado Por Deus abençoado Pode sair voado Que meu bonde tá formado A cada linha, a cada passo A vida vai me ensinar Eu vou de corpial, eu tô sem tempo pra perder Tarefas foram lidadas Enquanto o mundo girar Com o coração sincero Eu tô pronto pra vencer A cada linha, a cada passo A vida vai me ensinar Eu vou de corpial, eu tô sem tempo pra perder Tarefas foram lidadas Enquanto o mundo girar Com o coração sincero Tô pronto pra vencer Bola Max, diplomado, bolado, fazendo gol Produzindo, fiz o beat, sozinho eu grito ro Sobrevivente das ruas, conquistei o meu diploma Batalhando com respeito ao sucesso e não dá pão Influência e disciplina, encontrei uma saída De Adidas e Llewell, hoje tô rolando a fila Não preciso das suas calmas, deixa eu cuidar da minha vida No passado me tirava, agora toma, vai de graça e bolacha Vê se lava essa cara, tira parça Porque me tornei acadêmico que reconhece suas marcas Tenho a força de um Jedi, samba, samba, samurai Você duvidou de mim, sai de perto, eu quero é paz Eu tô pronto pra vencer, nem um pouco pra perder Então sempre sou capaz, vou lutar até morrer Meu destino já foi feito, juntamente com a minha paz Participação com o jogo, bola Max, chegue em paz Tchau! Tchau! Tchau!